Música Neste segmento quero conversar um pouco com vocês, os nossos amigos telespectadores que nos têm acompanhado e que nos vão continuar a acompanhar durante muito mais anos. Eu digo que quero me reformar de fazer esta televisão, estes programas assim, quando tivesse 65 anos. O que é que vocês acham? Ainda me faltam alguns, não começam já a fazer contas por mim. Bem, nós temos aqui na Serietv desde 1997, mas para a semana será o nosso último programa neste canal. Isto porque estamos a mudar para um outro canal. E não podemos mencionar qual é o canal, só vou convidar vocês a visitarem as nossas redes sociais, o nosso portal da gentetv.com, www.gentetv.com, para ver para onde é que a gente vai. Porque é um dos regulamentos que temos aqui, ou não podemos sequer mencionar para onde é que a gente vai. Na televisão, é contra os regulamentos da Txen. Não é contra os regulamentos da Serietv, nem é contra os regulamentos da CRTC, é só da Txen, que é eles que nós compramos o tempo de antena, que eles depois, que eles têm comprado a Serietv. E nós temos tido uma relação não muito boa, vou lá dizer, já vou dizer a verdade, não tem sido assim muita cooperação para o programa, não temos tido apoio nenhum deles para nós aqui, para o programa de gente da nossa. E não é por isso que nós temos a mudar. Temos a mudar porque é tempo de mudar. É tempo de mudar porque também já não íamos ter a hora e meia que temos aqui, íamos ter só uma hora. Isto porque queriam que a gente principiasse às sete e meia da manhã, e nós não quisemos principiar às sete e meia da manhã, porque não achamos que isso é a hora digna para os nossos amigos telespectadores. Queremos começar das oito às nove, só o máximo, ou até às nove e meia. Mas às nove e meia já não estava para a comunidade portuguesa, foi dada a outra comunidade. Não sei quem, até hoje ainda não sei quem, é que vai ter esse espaço, se alguém. Sei que nós decidimos de terminar o nosso contrato, de não renovar o contrato futuro aqui, mas para continuar num sítio diferente, num sítio que nós sentimos muito confortável e agradável para todos. Acho que vai ser fantástico para todos nós, para a nossa comunidade, continuar com a hora e meia da televisão, para o nosso programa continuar, para ter espaço também, não só para nós, mas também para ter o jovem Mátio Correia connosco, também na televisão, porque eu acho que ele é o futuro da programação da nossa comunidade e do nosso programa. Temos tido muito apoio de muitas pessoas e continuamos a ter o apoio dos nossos amigos patrocinadores, que têm sido fantásticos e são fantásticos, e o que nós temos a fazer é apresentá-los a uma audiência diferente e também continuar com a mesma que temos aqui. Sei que vocês, nas suas casas, que vão procurar gente a nossa e mudar connosco para o novo sítio, para o nosso novo lar. Temos-se a mudar e procuro para onde é que a gente se temos a mudar. Vamos ficar aqui com algumas imagens antigas para ver a Nelly e Pedro há muitos anos com o nosso videoclip do Daniel Carvalho, Gente da Nossa. Bom dia, bem-vindos ao programa Gente da Nossa. Convosco Nelly e Pedro com mais um programa recheado de cultura, tradições, festas, notícias e música de gente da nossa. Até às 9 horas da manhã. Fiquem mesmo, façam companhia. O nosso lindo programa que dá na televisão Tem um nome afamado E é sempre apreciado Por uma grande multidão Gente da Nossa podem ver Mesmo deitados na cama De manhã ao acordar Ficamos a esperar Por este lindo programa Não há outro igual O povo em fim É tão natural A Nelly e Pedro faz nascer Com palavras mansinhas Nos deixa saudades Com suas carícias Dá notícias à comunidade Este nosso lindo programa É uma forte raiz É uma forte raiz É o nosso povo que diz Por toda a parte que passa Gente da Nossa falando Ao passar pelo caminho Com a chave na mão Podemos ver televisão E beber um cafezinho Não há outro igual Não há outro igual O povo em fim É tão natural A Nelly e Pedro faz nascer Anelly e Pedro faz nascer Com palavras mansinhas Nos deixa saudades Com suas carícias Dá notícias à comunidade A Nelly e Pedro faz nascer A Nelly e Pedro faz nascer A Nelly e Pedro faz nascer Mas mordei todos na cama De manhã ao acordar Ficámos a esperar Por este lindo programa Não há outro igual O povo em fim É tão natural A Nelly e Pedro faz nascer A Nelly e Pedro faz nascer Com palavras mansinhas Nos deixa saudades Com suas carícias Dá notícias à comunidade Um beijinho a todos E até para a semana Temos tido muitas conversas E vou continuar a ter mais conversas Ainda no futuro Obrigada a todos pela sua companhia Neste sábado de manhã 19 de agosto Conto consigo novamente para a semana E também aqui logo a seguir Vamos ter o programa Bom dia Faça-nos companhia Nas redes sociais Procure o nosso portal DagentTV.com Diga-nos se gosta ou não Entre em contato connosco E faça planos De estar connosco para a semana No sábado 26 Já no Madeira Parque Para o piquenique E touradas à corda Com gente da nossa E os nossos amigos Que vão lá estar connosco Para o piquenique Foi um prazer Um bom dia para todos Um beijinho Bye bye Até para a semana Excursão a Israel De 2 a 11 de dezembro No mês do nascimento de Jesus Visite onde ele nasceu Onde ele andou Visitas guiadas a Tel Aviv Mount Carmel Galilé Jerusalém Nazaré Massada Mar Morto E muito mais Inclui voo 8 noites de hotel Pequenos almoços Jantares Taxas de entradas turísticas E passeios guiados Preço por pessoa 4.389 dólares Não perca esta oportunidade De visitar Israel Antes do Natal Com gente da nossa Lugares limitados Confirma o seu lugar hoje Contacte Nelly Olá Eu sou o Jaco Oliveira Business Manager Da Local 183 Na segunda-feira Dia 4 de setembro Vai realizar-se A Labor Day Parade Com início na University Avenue E acabando na CNI Quero convidar os nossos membros A juntarem-se ao Executivo Para esta grande celebração No Dia dos Trabalhadores Trabalharam arduamente Para colocar um teto sobre nós E os nossos vizinhos canadianos Ajudaram-nos a construir memórias Sorriram com orgulho No completar dos nossos estudos E choraram no nosso casamento É a nossa vez de retribuir Ao doar para a Magellan Community Foundation Ajudará a financiar A primeira instituição De cuidados prolongados Para a Comunidade De Língua Portuguesa do Ontário Ajude a dar aos nossos idosos Os cuidados que merecem Participe no piquenique e tourada de Gente da Nossa Sábado dia 26 de agosto no Madeira Parque Prepare-se para a festa brava da ganaderia canadiana e Gente da Nossa Com bezerrada, tourada, calboiada e muita música Entretenimento com Tony Câmara e Mike da Silva Daniel Almeida e Tânia Barbosa Os bombos do Arsenal do Minho E o bailinho do Rabo de Peixe Pode ganhar uma viagem com o seu bilhete de entrada Faça o seu piquenique com Gente da Nossa no Madeira Parque Olé! Come on, if you think you're ready!